Olha só que receita incrível que eu vou te ensinar a fazer hoje, eu vou te ensinar a fermentar a sua limonada, isso mesmo a gente vai aprender hoje a fazer limonada fermentada probiótica que tem as mesmas propriedades de um iogurte verdadeiro, não é demais? Você sabe que os alimentos e as bebidas probióticas, elas são super medicinais, as bactérias probióticas são bactérias do bem que super beneficiam a nossa microbiota intestinal e essas bactérias elas estão por todo o nosso corpo, na verdade existem mais bactérias no nosso corpo do que células, você sabia disso? E essas bactérias quando elas estão em equilíbrio, elas nos mantêm saudáveis e é por isso que é tão importante a gente consumir alimentos probióticos com essas bactérias do bem que também vão beneficiar a saúde das nossas já existentes bactérias que estão aqui no nosso corpo super nos protegendo e hoje é o dia da limonada probiótica sim, você vai ver, fica uma delícia essa bebida que ela é maravilhosa gente, você já ouviu falar, já me conta aí se você já ouviu falar de limonada fermentada porque eu estava fazendo as minhas pesquisas de fermentados para passar para você as novidades e quando eu descobri eu falei, eu tenho que passar essa receita para os pensadores e para os pensadores ela é incrível, é para pensar o contrário, bora pensar o contrário? Bem vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino, bióloga e hoje eu trago para você uma receita diferente hein gente, vamos fermentar a nossa limonada e deixar a nossa limonada ainda mais saudável porque assim gente, limonada é uma bebida super saudável né, rica em vitamina C que é uma vitamina super antioxidante, mas a gente quer deixar ela versão 2.0 além de ter a vitamina C, vai ter também bactérias do bem, vai ser uma limonada probiótica e eu vou te ensinar todos os truques hoje, então vê esse vídeo até o final já pega o seu caderninho para anotar e você vai se apaixonar por essa bebida tá e ó, aliás, você gosta desse tipo de novidade, porque aqui só tem novidade saudável e é tudo sustentável tá eu sempre estou pensando na natureza e nos animais, é tudo vegano aqui então já se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações não esquece de ativar as notificações no seu celular para aparecer os vídeos novos e também curte o vídeo, porque aí quanto mais curtidas esse vídeo receber mais esse vídeo vai se dispersar para outras pensadoras e pensadores que querem também descobrir que dá para fermentar a limonada tá e compartilha com aquela sua amiga e seu amigo que gostaria muito mesmo de saber que dá para fazer essa maravilha como é que a gente vai fazer a limonada probiótica? primeiro de tudo a gente precisa de um fermento, uma base de fermentação para a gente fermentar a limonada, a gente vai fazer a limonada e a gente vai usar essa base de fermentação aí que você fala, você falou fermento, eu compro fermento na padaria? não gente, calma, a gente vai usar um fermento rico em bactérias não é um fermento de fungo, a gente vai usar um fermento rico em bactérias do bem como lactobacilos vivos, olha só, você já deve ter ouvido falar dos lactobacilos vivos que eles são super benéficos para a nossa saúde a gente vai fazer um fermento à base de lactobacilos vivos hoje, tá bom? e como é que faz? eu já estou com o meu aqui pronto e é tão fácil de fazer tudo o que você vai precisar fazer é fazer uma aveia fermentada eu já ensinei a fermentar aveia aqui, esse vídeo fez um super sucesso então eu tenho certeza que você já deve ter visto e até já feito tem muita gente aqui que manda mensagem para mim falando ah, eu tenho aqui, eu faço sempre se esse é o seu caso, comenta aí, você já fez aveia fermentada? eu quero saber de você mas se você ainda não fez, não se preocupe porque eu deixei aqui o link na descrição para você já pegar a receita é muito fácil, não se assuste, tá? é um dos fermentados mais fáceis que existem e também está aqui no cartão, clica aqui para você pegar o vídeo você vai lá, você vai ver que você só vai precisar de uma xícara de aveia e uma xícara de água, mais um sachê probiótico esse sachê vende na loja online, pensando ao contrário entregue em todo o Brasil, é uma loja online clica aqui no link se você quer comprar o sachê mas eu também falo no vídeo que você pode fazer sem o sachê tudo o que você vai precisar é de aveia e água e aí você faz esse fermento, você volta aqui, tá? mas não sai do vídeo não, vê até o final que você vai ver que lindo que vai ficar e depois que você anotar tudo, aí você faz o fermento, tá? é muito fácil, gente, eu só não resolvi fazer tudo aqui porque ia demorar demais esse vídeo, tá? já tenho outro vídeo ensinando a fazer o fermento então achei que era melhor já começar direto eu tenho aqui a minha aveia fermentada olha só ela aqui, ó tá vendo? Ela tem uma aguinha que parece aquelas aguinhas de iogurte olha só, você já viu? você falou, ah, parece iogurte, né? e é mesmo, é igual iogurte isso aqui é super probiótico, tá? e o que a gente vai usar aqui é essa água que a gente chama de soro a gente vai separar a aveia do soro e é o soro que a gente vai usar pra fazer nossa limonada fermentada essa limonada tem uma característica que é muito especial das outras limonadas fermentadas se você já ouviu falar talvez você não tenha ouvido falar é bem diferente mas se você ouviu saiba que essa aqui que eu tô ensinando hoje é diferente porque ela é vegana eu não estou usando soro de origem animal e isso é demais porque essa limonada aqui ela é sustentável ela ajuda o planeta ela ajuda os animais e ela vai ajudar a sua saúde também porque receitas à base de vegetais são muito mais saudáveis, tá? então, ó você fez sua aveia esperou as 24 horas às vezes até menos se você mora num lugar quente às vezes um pouquinho mais se você mora num lugar frio tem essa aguinha aqui essa minha aqui eu fiz com uma xícara de aveia e duas xícaras de água tá? então eu dobrei a quantidade de água isso é necessário? não é mas estou falando pra você que eu fiz porque eu queria o soro tá bom? então, ó vamos lá vamos pegar aqui uma panela vamos separar agora o soro da aveia essa panela tá com um coador voal aqui, ó tá vendo? eu encaixei o que é um coador voal? o coador voal é um coador que coa leites vegetais também tem lá na loja ah, Camila mas você fica fazendo propaganda da sua loja calma eu criei a loja porque vocês pediram mas eu queria falar que você não precisa de nada disso você não precisa do sachê você não precisa do coador se você quiser você pode usar um pano de prato bem limpinho, tá? mas isso aqui é muito prático então eu super indico, tá? então, ó o que a gente vai fazer aqui vamos encaixar como eu encaixei e vamos colocar toda essa nossa aveia aqui fermentada no voal lembrando que está tudo super limpinho aqui, tá gente? para não ter contaminação ok vamos fechar o coador voal olha o nosso soro aqui, gente ele está pingando aqui tá? e aí com as mãos bem limpinhas você vai apertando para tirar o soro não precisa apertar muito porque você vai precisar de meia xícara de soro eu acho que eu já tenho aqui a meia xícara então eu não vou apertar muito o que sobrou você come no seu café da manhã porque isso aqui é aveia fermentada você pode bater no liquidificador vai virar um iogurte vai ficar uma consistência de iogurte, tá? deixa eu ver se já deu meia xícara aqui se não deu aí eu vou apertar um pouquinho mais deixa eu colocar aqui no pote deixa eu medir aqui vamos lá ah, deu certinho meia xícara é isso que eu vou precisar para fazer a limonada, tá? vamos separar aqui então e agora o que você vai fazer é que você vai pegar dois litros de água as quantidades são certinhas aqui, tá? então aqui eu tenho um pote desses de fazer kombucha você sabe que eu ensinei a fazer kombucha aqui, né? então aqui tem dois litros de água você não precisa de um pote assim o que você pode fazer se você tiver uma jarra de dois litros você vai primeiro você vai precisar colocar em uma jarra de dois litros não precisa ter tampa que nem essa aqui para misturar os ingredientes, tá? então se você tiver uma jarra sem tampa use a sua jarra depois a gente vai precisar colocar em potes com tampa aí você pode dividir em quatro potes, tá? de 500 ml porque aqui são dois litros pode usar esses potes reaproveitados de palmito com tampa é uma possibilidade já você vai precisar de quatro potes aí você tem a tampa aqui, tá bom? só para falar para você que é uma possibilidade mas esses potes aqui vendem em vários lugares essas lojas que vendem que antigamente você chamava loja de um real, né? hoje não é mais loja de um real mas enfim você compra, você acha fácil, tá? e aí aqui você mede dois litros e aí agora o que você vai fazer é que você vai colocar os ingredientes, tá? aqui eu tenho três quartos de xícara de suco de limão isso aqui deu o suco de quatro limões eram limões bem grandes, tá? vamos colocar aqui a gente vai usar aqui um quarto de xícara mais duas colheres de sopa de açúcar branco calma que eu já vou explicar esse açúcar ele é para as bactérias não é para você, tá? na verdade você vai estar alimentando as bactérias com carboidrato bem simples então no final sua limonada não vai ficar tão doce ela não vai ter tudo isso de açúcar só para você saber, tá? e claro que eu queria falar para você que talvez você tenha essa dúvida diabético pode tomar essa limonada fermentada já que ela vai ter açúcar porque é claro as bactérias vão comer o açúcar só que ao mesmo tempo vai sobrar um pouquinho de açúcar sim e aí, como que os diabéticos fazem? ó, eu tenho diabetes do tipo 1 eu queria falar minha experiência com relação a fermentados eu acho que fermentados eles são muito saudáveis para quem tem diabetes porque eles desinflamam o nosso organismo e principalmente a diabetes do tipo 2 ela está ligada à inflamação do corpo só que eu queria falar para você que no caso desses fermentados com açúcar vai sobrar um açúcar residual sim eu só indico para quem tem a diabetes muito bem controlada para quem já tem diabetes há muito tempo controla direitinho aí tudo bem no meu caso que a minha diabetes é controlada eu não tenho problema de tomar um pouco dessa limonada fermentada mas eu prefiro utilizar outros fermentados por exemplo a aveia fermentada que eu falei aqui que a gente utilizou o soro é perfeito não tem nada de açúcar os rejuvelax eu uso bastante também se você quer conhecer mais sobre fermentados tem uma playlist aqui dentro do canal que eu ensinei a fazer vários fermentados você está com a diabetes bem controlada não tem problema tomar um pouquinho experimentar porque realmente não é tudo isso de açúcar que vai ficar no final a bactéria vai consumir e aí por fim vamos adicionar aqui então o nosso soro que a gente fez antes e se você sentiu o cheiro tem cheiro de iogurte é incrível por conta dos lactobacillus vivos aliás muita gente me pergunta ué você fala que é vegano mas e os lactobacillus porque a pessoa acha que o lacto vem de leite o lacto vem de fermentação lática tá então não tem nada a ver lactobacillus são bactérias e não tem relação com leite de vaca não se preocupe com isso tudo aqui é vegano vamos colocar então aqui meia xícara de soro e aí no final você vai misturar tudo utilizando uma colher uma espátula que não seja de metal isso aqui é meio que uma lenda urbana tá gente que dizem que não se pode usar metal em fermentação eu já testei com metal não deu certo por isso eu prefiro usar silicone tá bom vamos lá muito bem tem espátula de silicone na loja também lá aliás eu nem vou falar mais o que tem na loja e o que não tem porque basicamente lá tem uma sessão toda de cozinha saudável pra você vai lá dar uma olhada tem muita coisa legal tá vamos fechar agora então como eu disse vai precisar de um pote com tampa tudo bem e aí como eu disse se você não tem um pote assim grande com tampa você pode usar dividir em pequenos potes e aí fermentação ocorre melhor no escuro a gente vai cobrir com um pano tudo aqui tá super limpinho o pano inclusive tá e aí você deixa no seu armário um armário que tem a tan que tem ali a porta feche armário escuro e você vai deixar por dois dias esse é o tempo o tempo vai variar dependendo de onde você mora se é muito quente vai demorar menos se é muito frio vai demorar mais mas vamos contar que vai ser 48 horas tá no final do vídeo eu vou te contar alguns detalhes de como checar se deu certo a fermentação basicamente o que você vai ver é que você vai sentir um cheiro de iogurte basicamente é isso tá você precisa sentir o aroma tá tem um aroma gostoso se tiver um aroma meio esquisito você sabe que não deu certo às vezes não dá certo infelizmente então eu vou esperar aqui dois dias vou levar no meu armário e daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar os outros detalhes pessoal já se passaram dois dias e meio desde que eu fiz a primeira parte da fermentação da limonada eu quero mostrar pra você os sinais lembra que eu falei que era pra esperar só dois dias 48 horas é isso mesmo eu esperei dois dias só que aí eu analisei o aroma e eu vi que tava com muito cheiro de limonada não parecia ter mudado nada então eu falei vou deixar mais 12 horas por isso eu deixei um pouquinho mais como eu falei vai realmente depender da sua região e do clima também porque se estiver um pouquinho mais frio você vai ter que deixar um pouquinho mais tá um pouquinho mais quente aí você se você morar no clima que o clima geralmente é bem quente aí antes do passo o primeiro dia você já vai checando tá porque pode ser que fique pronto antes tá e como que você sabe que ficou pronto primeiro de tudo vamos aos sinais então de que a fermentação deu certo olha só aqui gente você pode ver que está turva a nossa limonada está turva não estava super transparente que nem antes isso é um indício de que a fermentação deu certo outra coisa que vocês também vão notar depois que vocês terminaram de esperar os dias olha só isso daqui aqui vocês vão notar que tem uma parte branca aqui no fundo o que que é isso? é fruto da fermentação? não na verdade a gente usou o soro que veio da aveia fermentada esse soro tinha micropartículas de aveia então aí depois de dois dias e meio até de dois dias você vai ver isso você vai ver que decantou aqui essas micropartículas de aveia isso não é fruto da fermentação e por fim vamos olhar agora o líquido eu vou abrir aqui olha só pessoal o que que acontece aqui eu tenho você vai ver tem uma partezinha que talvez não dê para ver tão bem no vídeo mas tem uma partezinha que está um pouquinho mais turva do que o resto da limonada tá? e tem um aspecto um tanto quanto membranoso isso é como se fosse um escobe de kombucha que é a mãe da kombucha se você já fez kombucha aqui eu já ensinei a fazer kombucha aqui no canal você sabe que tem a mãe da kombucha para a gente fazer a kombucha aqui começou a se formar quando eu esperei dois dias eu tinha esperado só dois dias nada tinha acontecido não estava assim mas depois de dois dias e meio fora da geladeira já ficou isso isso quer dizer que a fermentação deu certo também isso aqui claro você pode descartar se você quiser tá? e claro que eu queria falar para você que quando a gente faz fermentação quando eu ensino fermentação para vocês é sempre legal vocês checarem o aroma vamos checar eu já chequei mas só olha só o aroma estou analisando aqui tem cheiro de limonada só que tem um cheiro de limonada um pouco mais ácida isso indica que a fermentação deu certo você está com um cheiro de limonada muito parecido com o original aí quer dizer que não deu tão certo aí você nota claro os outros fatores tem um cheiro delicioso de limonada mas a limonada já está turva já tem essa mini mãe da limonada fermentada aqui né o escobe da limonada aí você fala deu certo então aí você experimenta e vê se tiver um cheiro muito desagradável aí quer dizer que não deu certo aí você tem que descartar tudo tá fica a dica para você agora a gente vai experimentar o que você pode fazer é que você pode simplesmente colocar essa essa jarra não é uma jarra né gente um pote você pode colocar o pote na geladeira se você quiser e aí você serve como um poncho pega aqui uma concha agora que terminou o processo de fermentação você pode usar metal tá não tem problema vamos pegar um pouquinho aqui mas tem outra coisa que você pode fazer que eu já vou te ensinar tá pegar só um pouquinho vamos ver se está bom cheiro diferente vamos lá humm que gostoso gente olha só tem gosto de limonada mas nem tanto é difícil de escrever só se você for fazer mesmo tá então fica a dica para você é uma limonada é doce porque a gente pôs açúcar mas não é tão doce porque como eu disse o açúcar é para a bactéria não é para você se você quiser você pode deixar mais vai ficando cada vez mais ácida essa aqui já está levemente ácida eu posso sentir que levemente está gasificada mas muito levemente mesmo aqui na minha eu consigo até notar umas bolinhas bem pequenininhas e aí é o seguinte se você quiser você pode ao invés de guardar assim você pode colocar em garrafinhas pet dessas pequenininhas você pode reaproveitar eu não indico nesse caso usar vidro tá porque o que vai acontecer você vai continuar o processo da fermentação você vai colocar nas suas garrafinhas de plástico fecha deixa na geladeira e é possível que gaseifique vai ficar mais ácido vai vai ficar menos doce vai vai ter menos conteúdo em carboidrato sim por quê? porque a bactéria continua consumindo esse açúcar e possivelmente vai gaseificar eu digo possivelmente gente porque na realidade às vezes isso não acontece vai depender muito da sua fermentação se deu certo se as bactérias realmente gostaram ali daquele ambiente tá então às vezes a primeira parte vai dar certo a segunda parte nem tanto mas se você quiser tentar coloca nas suas garrafinhas pet reaproveitadas né que você reaproveitou coloca na geladeira e deixa ali uns dois dias e pode ser que fique gaseificado lembrando é bem pouco gás não vai ficar que nem refrigerante você pode deixar até dez dias na geladeira mas lembrando quanto mais tempo mais ácido depois se você não consumiu dez dias você tem que descartar tá bom gente esse vídeo aqui ele é incrível porque pela primeira vez você está aprendendo a fermentar a sua limonada essa limonada aqui ela é versão 2.0 é muito mais saudável eu gostei bastante do resultado final fica um gosto bem agradável e eu acho que é uma bebida bem legal pra você fazer pras suas visitas pra sua família porque você vai surpreender todo mundo com esse resultado incrível essa bebida aqui é uma bebida típica da Finlândia tá então quer dizer não foi eu que inventei da minha cabeça essa bebida existe de fato e ela é muito saudável claro porque ela é probiótica isso super ajuda a nossa saúde mental nosso sistema imunológico toda a nossa saúde tá e claro que eu queria falar pra você que aqui no meu livro de receitas tem receita de probiótico também de Rejuvelac e até ensina a fazer um queijo fermentado se você quer conhecer mais aqui só tem receita vegana é queijo vegano aqui hein tem sem glúten tem bolo tem tortas tem bebidas você vai se apaixonar então pega o seu link na descrição tem na loja online pensando ao contrário se você tiver mais alguma dúvida coloca aí e a gente se vê então no próximo vídeo é isso aí até mais